Ó grande Deus e o Senhor de minha alma, quando os problemas se me apresentam, recorro à oração, confiante em nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, preciso ser envolvido no poder do Seu Santo Espírito e a graça que eu sei que vem do céu. Encontra em minha vida todo o mal que seja esmagado, Maria Santíssima, minha Mãe, que por Deus foi escolhida, que o império do mal seja destruído. Jesus, que afastai o maligno de toda perturbação, repreendido a feitiçaria, sai toda inveja, afasta de minha maldade, meu corpo seja curado de toda enfermidade. Peço vossa benção, vossa prosperidade, progresso e meu trabalho, bonança em meu lar, vitória em meu viver, mais fé e que eu hei de vencer. Pois com Maria, Jesus, eu sei que onde eu estiver, nada de mal me envolverei. Porque Maria e Jesus está comigo, comigo eu sempre estarei protegido e sempre eu vencerei. Que toda honra e glória é de nosso Deus.